Como é que é, maldinha? Bem, chegámos então agora aqui a Madrid e vamos neste momento a o objetivo de hoje, a irmos a ir a uma loja de luxo neste caso, a All Fight, de roupa de luxo neste caso, e é para iá. Eu tenho um objetivo de lá comprar uma cena, não sei se vai haver, mas se houver, eu estou mortinho, porque eu sempre tive o sonho de visitar essa loja e não há em Portugal, nem há em muitos ídios da Europa e aqui por acaso em Madrid. Vimos agora da loja, já se comprou aquilo que se tinha a comprar e vamos agora então para a Gran Via, é basicamente o centro de Madrid. E aí, freestyle lugar distante, vai aperta o rec e taca fogo na planta, deixa o som bater na... Temos aqui a cutia da Georgina. Malta, estamos agora aqui na Gran Via de Madrid, isto é lindo, isto parece Nova Iorque, eu queria vos ter gravado lá mais para cima, só que esqueci-me completamente. Isto é lindo, esqueci-me completamente. Isto é top, porque eu não tenho vergonha a gravar aqui no meio desta gente toda, porque é tudo a fazer TikToks e a fazer vídeos e tudo e mais alguma coisa, então tipo, é na boa, é na boa. Vou aqui então fazer o unboxing daquilo que eu comprei na Off-White, foi só mesmo uma coisa, mas uma cena que eu queria mesmo à bué. E depois de ter ido ao Urban e ver um rapaz com isto, eu precisava de ver ao vivo para ter a certeza se queria comprar ou não, porque às vezes na internet aquilo parece uma cena, mas ao vivo é outra e são assim um bocadinho... É assim um bocadinho uma cena fora do normal, por isso... Temos aqui a caixinha, bora lá... Oh! Cala-te, isto vem com um saquinho e tudo. Agora vamos ao momento da verdade. Os pratos já viram que é um tênis, não é? Um tênis aqui. Boa malta, estão aqui os tênis. Podem ver que são assim um bocadinho fora do normal, ok? Não é assim um tênis que a gente vê todos os dias. Mas na minha opinião, são mesmo bonitos. Vem aqui com esta poesinha, vocês já sabem que isto aqui tem que se usar, não se pode tirar. Bem, eu no meu subconsciente acreditava ter feito um final para este vídeo, mas adivinha, não o fiz. Por isso, se és um completo anormal e ainda estás a ver isto, bem, não subscrevas, não deis like e não comentes. Comprei uma coleção pra beat da Cristian Dior. Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior?